Eu vim de lá, de Gondola para cá, e concorri em 3, foi em junho de 2013, o curso durou 6 meses, até em dezembro, foi uma formação boa, estávamos com o formador Matev, ele é um formador interessante, ele sabe sobre a área dele, terminei em dezembro, fiquei mais de uns 3 meses, e depois fui contratado como efetivo de canalização. Estou a trabalhar aqui na EMA desde 2015 como contratado.